Aqui se come um belo sorriso, aqui se canta o faro castiço, aqui se come um belo sorriso. O casais e a ninha, cheia de fé e virtude, à volta da caprinha, da senhora da saúde. Aqui se canta o faro castiço, aqui se come um belo sorriso, aqui se canta o faro castiço, aqui se come um belo sorriso. Foi ali onde a senhora cantou o faro e viveu, mas o faro dessa era morreu quando ela morreu. Mas o faro dessa era morreu quando ela morreu, aqui se canta o faro castiço, aqui se canta o faro castiço, aqui se canta o faro castiço, aqui se canta o faro castiço. E da velha tradição, já porravas poxa em dia, porque os tempos que lavam, não voltou a Maria. Porque os tempos que lavam, não voltou a Maria.